Estou tendo medo de pedir uma merda lá à frente. Bora! Estou tendo medo de pedir uma merda lá à frente. Estou tendo a ir por isso. Então... Não, vamos. Legal. Legal anti- Birma. F limpa. Tchau! Futuro! É, temo seu campo! Bem rápido! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.